Olá, meu irmão, minha irmã, 19 de março, viva o glorioso São José. Sejamos muito bem-vindos para a nossa família diária, nesse dia em que a igreja celebra a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e padroeiro da Igreja Universal, da Igreja no mundo inteiro. Sejamos muito bem-vindos aqui para a nossa humilha diária. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas hoje, às seis da manhã e às 19h30, direto do Santuário São José de Alto Piquiri, nós vamos transmitir a Santa Missa ao vivo aqui nesse YouTube. E durante a missa, nas duas missas, eu vou fazer o ato de consagração ao glorioso São José. Dependendo do horário que você está me vendo, por que não não participar da Missa da Solenidade São José num Santuário de São José aqui em Alto Piquiri, Paraná. Talvez dê tempo de você estar conosco numa dessas duas celebrações. Ainda antes da humilha e por ser dia do glorioso São José, muito obrigado a você que nesse domingo que passou, teve parte na construção do Santuário São José, adquirindo as suas cartelas, Lás, Lás, no plural, foi um sucesso. Deus abençoe e recompense a bondade e a generosidade de tantos de vocês. Vamos ao evangelho dessa solenidade. Nós vamos quebrar um pouquinho a sequência dos evangelhos de São João, do tempo quaresmal, porque a igreja, nesse tempo de quaresma, tem um dia para se alegrar com o glorioso São José. Então, vamos ao evangelho que vai estar em Mateus, capítulo 1, versículo 16 e depois os versículos de 18 a 21 e o versículo 24. Diz assim, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. E aqui, meus irmãos, é uma das primeiras coisas muito bonitas para pensarmos hoje a respeito do glorioso São José e do quanto ele é grande. A origem de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu filho, Jesus. Mas Deus amou tanto Jesus que deu a ele um pai nessa terra, que é o glorioso São José. São José foi preparado por Deus. Foi eleito por Deus. Na plenitude dos tempos, diz a carta aos Gálatas, Deus quis nascer de uma mulher para salvar o mundo. Mas esse Deus que quis nascer de mulher, que preparou a Santíssima Virgem Maria, preparou também São José, porque o cumprimento das profecias passava pelo pai. Jesus precisa ser filho de Davi. E é assim que ele vai ser conhecido em muitos milagres, não é? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora, essa filiação a Davi e a promessa que Deus fez a Davi passava por quem seria o pai dele. E aí, meus queridos, nós verdadeiramente precisamos evoluir talvez o nosso olhar, a nossa sensibilidade espiritual para as coisas. Maria e José na vida de Jesus não são peças funcionais apenas, né? Assim, pega aí... Filho, vamos nascer? Jesus, vamos nascer? Ele é descendência lá da Davi. Como se José e Maria fossem duas peças que têm apenas esse papel logístico, uma barriga para gerar, né? E um pai que tem a ver com Davi. Não, meus queridos, Maria e José é um encontro lindo. E pense, a quem você daria por pai e por mãe de um filho seu? Se você pudesse escolher quem seria o pai e a mãe agora, então, do seu filho. José e Maria são profundamente escolhidos, eleitos. São de uma santidade que nenhum de nós pode mensurar. E São José é grandioso, porque a ele foi confiado os dois tesouros de Deus Pai, né? A Virgem Maria, concebida sem pecado, feita por Deus assim, e o próprio Jesus. São José é grande. São José é extraordinário, né? Você que fez comigo a preparação para a consagração a São José. Você foi vendo ali a leitura que o Pato vai fazendo desse livro extraordinário, né? Gostaria até que colocasse aí na tela, para quem está em casa, o livro que a gente usou. Você deveria ter esse livro, tá? Se você quiser, para o vídeo agora, anota o nome do livro, procure aí nas plataformas, nas lojas, enfim. Um livro extraordinário. E esse livro nos ajuda muito a entender a grandeza, né? De São José é um livro profundamente inspirado. E aí, quando no livro o autor comenta cada título de São José, que está na ladainha de São José, nós vamos entendendo a grandeza de São José. A grandeza, a santidade desse homem, que hoje é celebrado com esses dois títulos. Esposo da Virgem Maria, você é Deus. Quem você escolheria para ser esposo da Virgem Maria, que vai ser mãe de Jesus? Como você faria esse homem, que vai ser esposo da Virgem Maria? De quais qualidades você o adornaria? De quais virtudes você o batizaria, o ungiria? Mas a solenidade de hoje celebra São José como esposo da bem-aventurada Virgem Maria e como padroeiro universal da igreja. A igreja é o corpo místico de Jesus. E se a igreja tem espiritualmente uma mãe, que é a Virgem Maria, tem um pai espiritual também, um padroeiro espiritual, que é o glorioso São José. São José quer ser o pai espiritual de cada um de nós. Vamos, irmãos e irmãs, a São José. Nos confiemos a ele. Ninguém que vai para perto de São José fica longe de Jesus. Ninguém que mira em São José não acerta Jesus. São José não quer nada para ele, a não ser dar os nossos corações ao seu filho Jesus. São José não quer nada, a não ser ver nosso Senhor Jesus Cristo ser amado, adorado e reconhecido. E Deus, na sua misericórdia e providência, quis escolher dessas mediações humanas. E é tempo de conhecermos o glorioso São José. A segunda leitura da missa, da carta aos hebreus, é um grande elogio a Abraão, a fé de Abraão, a vida de Abraão, o quanto Abraão foi provado. E às vezes a gente pensa, então, que Deus provou Abraão para ver se Abraão tinha fé. Veja, Deus já sabia a fé que Abraão tinha, mas o mundo não sabia. Abraão foi provado para que o mundo soubesse quem é Abraão. E, portanto, o mundo precisa saber quem é São José. Tudo que São José viveu e sofreu é para que o mundo saiba da grandeza desse homem. E aí nós ouvimos o relato do evangelho de hoje. José que está prometido e dado em casamento a uma mulher que é visitada pelo anjo, pelo Espírito Santo. E aí diz a palavra o quanto São José sofreu. José, seu marido, era justo. Ele era um homem justo, segundo a lei. Mas São José não é justo só porque cumpre a lei. São José é justo porque ele consegue ir para além da lei sem contrariar a lei. São José vence a justiça com mais justiça ainda, né? Diz lá, São José, seu marido, era justo e não querendo denunciar, Maria resolveu abandonar Maria em segredo. São José que teve medo. Imagina o sofrimento do coração de São José. Ele vê a barriga de Maria crescendo e o filho não é dele e ele sabe que não é de outro homem. Nem por um segundo São José achou que a Virgem Maria tinha cometido adultério, traição. Pelo contrário, José sabe o que está acontecendo. E muitas vezes nós sabemos o que está acontecendo e sabemos que é Deus acontecendo no que está acontecendo. E mesmo assim a gente tem medo do que está acontecendo. É maior, é muita areia para o meu caminhão. São José teve medo. E aí então ele resolve abandonar Maria em segredo e levar consigo essa culpa que ele nem tinha. Todo mundo ia achar que José fez um filho, se arrependeu, se arrependeu da noiva e não tem muito caráter e sumiu, foi embora. Tudo isso para que Maria não fosse interpretada pela sociedade como uma mulher que está grávida de um filho que não é de José e ela seria apedrejada e morta. Ele vai pegar para ele uma culpa que nem é dele porque ele teve medo. Ele teve medo de Maria. Ele teve medo de Jesus. Ele teve medo das profecias que ele sabia. Ele teve medo desse que viria para redimir o mundo. Ele teve medo desse filho de Deus, o Cristo, o Messias. Ele teve medo de todo o mistério que envolvia isso. Ele conhecia as escrituras. Ele sabia que o Salvador viria, mas ele conhecia lá o cântico do servo sofredor do profeta Isaías, que esse Messias, esse Cristo, seria levado ao matadouro como ovelha que não abre a boca. Que esse Cristo e o Messias, ele vai levar sobre si os nossos pecados e pelas suas chagas seremos curados. Ele sabia de tudo isso e ele teve medo de fazer parte disso. Veja, o medo é uma experiência muito humana e o medo acaba tendo um lado bonito. Se tem medo, sinal que entende a sacralidade, sinal que entende a beleza, sinal que entende com profundidade. São José não era um bobo alegre que é que legal você para encher. Ele entendeu a grandeza da coisa e por isso teve medo. Mas olha lá, enquanto pensava nisso, no que fazer, como fazer sem ser injusto com Maria, como fazer sem perder a amizade de Deus, o grande medo de São José não era só Maria e Jesus. O grande medo de São José era ofender a Deus. O que eu faço? Mas eu não posso ofender a Deus. Como fazer algo sem ofender a Deus? É o dom do temor do Senhor. E enquanto ele pensa nisso, e quem pensa assim, quem tem como critério, muito mais do que resolver os próprios problemas ou realizar os próprios sonhos, quem tem como critério não ferir o coração de Deus, porque você pode resolver problemas é alcançar sonhos jogando Deus fora. Quem tem como critério não virar as costas para Deus. Deus visita e esclarece. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho. Nem que seja em sonho, Deus age e responde, José, filho de Davi. É assim que Jesus vai ser chamado pelos enfermos, pelo cego Bartimeu, filho de Davi. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E nós, que nos tornamos filhos de São José, vamos ganhar de Deus pelas mãos de São José essa graça, não ter medo de receber Maria como senhora. Porque a esposa é a senhora da casa, né? E quem é casado sabe quem é que manda, no fim das contas, né? Então, não tenha medo de receber Maria. Se você sente que a sua devoção e amor à Virgem Maria poderia e deveria crescer, peça a São José, São José, eu quero amar a sua esposa. Mas se hoje você olha e fala, Padre, eu não sou tão ligado assim em São José. Peça a Virgem Maria. Você acha que a Virgem Maria amou pouco a José? Você acha que a Virgem Maria se alegra pouco quando vê alguém sendo devoto e reconhecendo a grandeza de José? José, não tenha medo de receber Maria como esposa. Mas aqui está subentendido. Também não tenha medo de ser esposo. Nós estamos num mundo que tem ódio do casamento. Nós estamos num mundo onde quantos homens, rapazes, fogem de qualquer tipo de compromisso. Fogem do casamento, né? Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Quando a gente recebe São José, a gente recebe pelas mãos de São José o fim do medo da ação do Espírito Santo. Deus vai fazendo na história, na igreja, na nossa comunidade. Deus vai fazendo em nós coisas que vêm do Espírito Santo e a gente teme não ter medo da ação do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. Não tenha medo de ser pai enquanto as pessoas têm medo de aceitar os filhos que Deus quer enviar e confiar. E aí ele diz, e tu vai dar o nome. O nome do menino vai ser Jesus. Deus salva. Tu lhe darás o nome porque ele deve salvar o seu povo dos seus pecados. Para essa cultura, para esse contexto, dar o nome ao filho significa ajudar o filho a viver o próprio nome. E aqui tem uma importância quando a gente escolhe os nomes para as crianças, né? Então, dar o nome de Jesus e Jesus significa Deus salva, é ensinar. o menino que se chama Deus salva a ser instrumento da salvação de Deus, a ser um Deus salva. O nome é uma missão. Então, José, você vai dar o nome e vai ensinar todo o lado humano que Deus assume, que Jesus assume aos fazermos humanos a ser Deus salva. São José é o grande mestre, educador e escultor da humanidade de Jesus, né? E veja, minha gente, é tão lindo tudo isso que tem acontecido. Esse grande despertar para São José. É tempo de São José. Quando o Papa Francisco foi tão feliz e inspirado pelo Espírito Santo, há dois anos atrás de nos dar o ano de São José. E nós estamos aqui em alto pequeno santuário de São José e tenho visto o quanto São José tem sido amado, querido. É um despertar, é um mover espiritual, né? Ao redor dessa figura santa que é pai de todos nós, pai da igreja, padroeiro da igreja, o glorioso São José. E que vai desmistificando coisas que, tristemente, entraram na história da igreja, de pensar São José como um vovô cansado e velhinho. Homens idosos não descem ao Egito para salvar a mulher e o filho. São José era jovial, era forte e foi casto não porque velho, foi casto porque virtuoso. São José, a gente pensar São José como ele foi, jovem, um homem de vinte e poucos anos, um pouco mais velho que a Virgem Maria, todo forte, todo dedicado a uma esposa, um filho, uma casa, a vontade de Deus, temente a Deus e tão cheio da graça de Deus. Porque nos títulos que temos de São José, hoje nós celebramos dois títulos, esposo, patrueiro da igreja. Mas lá na ladainha de São José não tem só esses dois títulos, tem tantos outros, mas tem um que é próprio só de São José em todas as ladainhas, terror dos demônios. O demônio tem terror e pavor de São José, porque São José é vencedor de todos os demônios. E a igreja tira isso do quê? Da tradição, tira isso da experiência dos santos e santas de Deus, dos grandes elogios que todos os santos e tantos santos e santas de Deus fizeram a ele. A grande Santa Tereza de Jesus, Santa Tereza d'Ávila, a grande mística da igreja, a grande santa da sétima morada espiritual que dizia eu queria subir nas montanhas e gritar a todos vão a José. Não me lembro de ter pedido algo que fosse em qualquer área da vida que não fosse prontamente atendida por ele, porque diante de Jesus e Maria, São José tudo pode. Portanto, meus queridos, olhemos hoje a São José e quero convidar você no dia de hoje a honra em São José de alguma forma. Reze o Tercinho de São José, aqui no YouTube tem, você pode rezar comigo, Padre Mário Terce de São José. Escute algumas músicas sobre São José, tem tantas no YouTube, tem a minha oração, canção de São José, que é a oração de São José cantada, você pode ouvir, tem o glorioso São José de Álvaro e Daniel e tantas outras músicas. Dê tempo a São José hoje, no dia de hoje. é uma vez no ano que celebramos o pai de Jesus, o esposo da Virgem Maria, o padroeiro da igreja e o terror dos demônios. E tudo isso para que a gente consiga na nossa vida aquilo que São José viveu. Filho de peixe, peixinho é. Filho de José, Zezinho é. O nosso pai, São José, vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. Quando acordou, José fez. Quando acordou, José fez. Conforme o anjo do Senhor havia mandado. portanto, meus irmãos, façamos conforme Deus manda. Façamos na força de Deus. E aí é como diz a oração São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Não vos socorreu? Não vos ajudou? Não vos deu um empurrãozinho? Não vos valeu? É isso, né? Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José foi ajudado pelo anjo do Senhor para conseguir cumprir o que Deus queria. Hoje, São José nos ajuda a fazer a vontade de Deus. E para isso, fiquemos mais perto de São José. Pela fé, pela devoção e saiba, aqui em Alto Piquiri, de Ossésio de Moarama, noroeste do Paraná, tem um santuário dedicado a São José, que está sempre de portas abertas para você. Seja sempre muito bem-vindo para rezar aqui, diante do maior São José do Brasil, feito em madeira, porque carpinteiro, a gente quis fazer essa justiça. Um belo São José, mas que fosse de madeira, que a gente, ao chegar perto, visse ali as marcas do formão da carpintaria em São José. Todos os dias do ano, de modo especial, toda quarta-feira, seis da manhã, três da tarde e todo dia dezenove, seis da manhã e dezenove e trinta horas. As missas do dia dezenove, que a gente dá esse apelidinho, a missa do impossível com São José. Seis da manhã e dezenove e trinta horas. Após a missa das seis da manhã, temos uma peregrinação amanhã de retiro espiritual e aí a gente pode até se conhecer, ficar mais perto, tirar uma foto. Eu participo dessa manhã, é um retiro espiritual que eu prego. Nas capelas aqui dos distritos, das nossas comunidades, tem sido um momento tão edificante para quem participa. E a segunda missa à noite, às dezenove e trinta horas, a missa do impossível com São José. As missas votivas, então, toda quarta, seis da manhã, três da tarde. Todo dia dezenove, seis da manhã e dezenove e trinta. Se o dia dezenove cai de domingo, aí não é seis da manhã, é oito da manhã. Mas qualquer dia que você vier, o santuário sai de portas abertas para a sua devoção, para você trazer os seus pedidos, para você vir pagar as suas promessas. Você que fez promessas, São José, você que tem graça para receber e para agradecer, você tem um lugar para fazer isso. O santuário São José de Alto Piquiri que ainda não está cem por cento pronto, mas que já tem acolhido peregrinos do Brasil e do mundo, que já tem ali aos pés São José e a gente está se organizando para cuidar disso. Coisas que simbolizam graças que foram alcançadas e São José vai te receber de braços abertos aqui nesse cantinho que agora é santuário dedicado a São José. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.